Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo de história que vocês me mandam lá via direct no Instagram, onde eu conto enquanto eu estou desenhando ou colorindo aqui com vocês. Basicamente, é histórias e desenho. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Link do Vispaint aqui na descrição. E agora, sem mais enrolação, bora começar. Tudo de ruim que poderia me acontecer me aconteceu ano passado. Então, eu decidi. Esse ano seria o ano da minha vida. Eu ia fazer acontecer. E eu precisava de um emprego. Minha tia ofereceu um emprego. Disse que era para cuidar de filhos de pessoas ricas na casa onde ela trabalhava. Lá seria um emprego fácil e eles iam me pagar muito bem. Logo, aceitei. Parecia ser um bom emprego. Eu ia conseguir o meu dinheiro e já ia conseguir conquistar as minhas coisas e comprar algumas coisas que eu precisava. Então, meu primeiro dia chegou e foi eu e minha tia. A casa era enorme. Eu fiquei impressionada com o tamanho dela. Ela era muito linda. Chegando lá, a minha tia tocou a campainha e a porta se abriu. Era um casal muito bonito. A moça era muito simpática e o pai também era muito simpático. Logo, me mandaram entrar. Eu entrei e olhei para aquela sala linda. Eu senti um calafrio. Olhei para trás e a porta já estava fechada. Mas não dei atenção para isso. Era o meu primeiro dia. Então, a moça se apresentou como Cíntia. Ela era a mãe. E o rapaz era o Manuel. Era um casal relativamente jovem. Eu gostei deles. Foram simpáticos. Manuel olhou para mim e disse que precisava resolver algumas coisas no escritório. Me deixou sozinha com Cíntia e a Cíntia foi me mostrar a casa. Lá na sala tinha fotos. Ela me mostrou foto do filho dela. E para minha surpresa já era um rapaz. Mas ela me disse que ele era muito doce. Era isolado e precisava de companhia. Então, eu pensei. Tá, vai ser um bom emprego. Então, a Cíntia me mostrou o quarto onde eu poderia ficar, organizar minhas coisas e descansar em horários de intervalo. Então, ela saiu para que eu pudesse me sentir mais à vontade e organizar minhas coisas. Eu adorei o quarto. O quarto era duas vezes maior do que qualquer quarto que eu já morei. Então, eu organizei minhas coisas, sentei na cama e fiquei pensando nas coisas que eu poderia conquistar com o dinheiro que eu ia ganhar. Passaram uns minutos, eu desci e chegando na cozinha, lá estava minha tia. Estava cozinhando. Perguntei onde estava o casal e o filho. Ela olhou para mim assim e falou, bom, acho que a sua chefe está lá na sala. Ah, Cíntia, vai lá e veja se ela precisa de alguma coisa. Então, eu fui na sala e não encontrei eles. Olhei para a varanda e lá estavam eles. Estavam empilhando papéis. Então, eu fui na direção, só que fui interrompida pela minha tia. Minha tia disse, não vá lá. Aquilo é oferenda para os mortos. Estão oferecendo algo para uma pessoa que eles perderam recentemente. Mas fique longe. Porque dizem que quando pisam em uma oferenda, você pode abrir uma mediunidade e você não precisa disso. Lembre-se, é o ano da sua vida. Então, eu comecei a sorrir. Fui para a cozinha com a minha tia e a gente começou a fazer comida. Eu ajudei ela a picar alguns legumes, até que a Cíntia chegou na cozinha e me chamou. Ela pediu para mim descer as escadas do porão e pegar algumas coisas para ela. Uma caixa especificamente que estava lá. Então, eu desci. Eu estava distraída, olhando tudo ao meu redor. Tudo parecia tão diferente. E, de repente, eu olhei para o meu pé e tinha um monte de cinzas. Olhei e tinha uns papéis. Eu reconheci aqueles papéis. Eram oferendas. E era muito estranho. Quando eu pisei, as coisas pareciam diferentes. Então, eu lembrei que a minha tia me disse que eu não poderia ter pisado em uma oferenda. Poderia abrir uma mediunidade. Então, eu comecei a dar risada. No fundo, no fundo, eu nem acredito nessas coisas. Pelo menos, eu não acreditava. Então, eu olhei, sacudi ali o sapato. Peguei a caixa, subi, olhei para trás, para aqueles papéis e pensei. Não vou contar para ninguém, para não ter problema. Logo, quando eu subi as escadas, olhei para o final do corredor e tinha um rapaz. Eu reconheci ele. Era o filho do casal. Então, eu sorri para ele e assinei. Ele assinou de volta e chegou para perto de mim. Ele me cumprimentou e parecia bem nervoso. Então, eu falei com ele normal, eu tratei ele bem. Então, ele disse para mim, eu não tenho muito costume de conversar com pessoas. Você vai ser a minha nova amiga? Eu olhei para ele e falei, sim, serei sua nova amiga. Vou ficar aqui todos os dias para te fazer companhia. Então, ele deu risada e saiu do corredor. Eu voltei para a sala, dei a caixa para a Cíntia. A Cíntia perguntou para mim se estava tudo bem, se eu tiver algum problema com os papéis que estavam no pé da escada. Eu olhei para ela e pensei, será que ela sabe que eu pisei? Mas eu pensei, não, ela não sabe que eu pisei. Então, eu disse, não, eu contornei o papel. Está tudo certo. E eu vi o seu filho no corredor. Quando eu falei isso para ela, ela abriu um sorriso e disse, viu? E vocês se falaram? E aí, eu falei que sim. Então, ela disse, ótimo. Então, vai lá. Vai fazer companhia para ele. Então, eu saí de lá e fui lá para o corredor. Não achei o filho dela. Então, eu comecei a procurar pela casa até que encontrei ele. Estava no segundo andar, em um dos quartos. Ele estava brincando. Brincando de carrinho. Eu achei estranho. Ele era um homem adulto. Não muito adulto. Devia ter uns 18, 19 anos. Mas parecia que ele brincava como se fosse uma criança. Me fez perguntar por que ele ficava tão isolado. Era inteligente. Sentei lá com ele, comecei a brincar. E tudo parecia muito bem. Os dias foram passando. Eu fui trabalhando. Até que eu percebi que a minha tia não estava mais na cozinha. Perguntei para a Cíntia sobre o porquê. Eu e minha tia não morávamos perto. Ela disse que a minha tia estava de férias. Precisava descansar. E que agora ficaria só eu, o filho dela e o casal. Então, para mim, estava tudo bem. Eu sempre ajudava ele. Tinha sempre uma porta trancada dentro da casa. Falavam para mim que eu não podia entrar. Mas sempre que eu dormia, eu tinha sonhos. Sonhos de eu levantando e abrir naquela porta. Tinha um vestido. Um vestido vermelho. E do lado do vestido tinha uma moça. Ela parecia triste. Então, eu acordava. Não entendia muito. Então, eu passava na frente daquela porta e pensava. E se eu abrir? Mas eu não poderia fazer isso. O trabalho era muito importante para mim. Não poderia fazer coisas que esse casal acabaria pensando em me mandar embora. Então, eu fui fazendo companhia. E, ah, esqueci de dizer. O nome do filho deles era Bruno. Então, eu e o Bruno nos dávamos muito bem. Conversávamos sobre várias coisas. Brincava. Brincava de brincadeiras infantis. Esconde-esconde-esconde. Carrinho. Às vezes, adivinha. Então, um belo dia, o casal disse que precisava que eu dormisse lá. E eu fiquei. Nesse dia, começou a chover. Tava uma tempestade horrível. Então, o casal veio até o meu quarto e falou. Hoje será um jantar muito especial. E aí, ela me deu uma caixa. Nessa caixa, tinha um vestido vermelho. Como o vestido que eu sonhava. Todos os dias. Então, eu decidi vestir esse vestido. Olhei no espelho e parecia que eu não conseguia me ver nele. Eu só conseguia ver a moça do lado desse vestido. Então, eu tomei um susto. Quando eu saí do corredor, olhei para o lado e eu tive a impressão que vi essa moça. Então, eu olhei para mim e pensei. Olha, não posso ficar com essas coisas. É uma casa grande, está chovendo. É normal estar com medo. Fui para a sala de jantar e lá tinha várias velas. E era um jantar bem farto. Várias comidas. O Bruno estava lá. Sentei do lado dele. Ele falou que eu estava muito bonita. E o casal parecia tenso. Então, eles falaram para mim, perguntaram como que estavam os meus pais. E eu não gostava muito de falar disso. Então, eu acabei falando para eles. Eu perdi os meus pais no ano passado, em um acidente de carro. Eu estava morando eu e o meu irmão. Apenas nós dois. O meu irmão era mais novo do que eu. Ainda era uma criança. Então, ele passava boa parte do tempo estudando em uma escola integral. E no período da noite, ele se virava sozinho. Perguntaram se eu precisava de mais dinheiro. E eu falei que não. Estava tudo bem. O salário era muito bom. Então, eles olharam para o outro, meio que sério. E perguntaram para mim se eu queria ganhar mais. Porque eles tinham uma proposta para me fazer. Então, eu olhei para eles e falei o que é. Perguntaram se eu queria me casar com o filho deles. Então, eu olhei para o lado. O Bruno estava sorrindo e falando. Você vai ser a minha noiva. Eu achei muito estranho. Olhei para eles e falei. Eu não pretendo casar. É ótimo ter a companhia do Bruno. Eu gosto de vocês. E esses dias vêm sendo muito bons para mim. Mas eu realmente não pretendo casar. O casal ficou sério. Então, o pai se levantou. Me pegou pelo braço. Me levantou e falou. Você vai casar com ele. Então, eu saí correndo. Me tranquei no quarto. Estava com tanto medo. Tudo parecia tão estranho. A Cíntia que parecia tão simpática. Não estava mais. Então, eu fiquei lá. Na porta, o Bruno batia dizendo. Abre minha noiva. Abre minha noiva. Então, tudo o que eu pensei foi pegar o celular que estava na minha bolsa e ligar para a minha tia. Tocou por algum tempo. E ela atendeu. Então, eu falei para ela muito nervosa. Que o casal queria que eu me casasse com o filho dela. Que era o Bruno. E a minha tia estava com silêncio. Não falava nada. E eu estava desesperada. E falei. Tia, eu estou trancada no quarto. Eu não sei o que fazer. Então, a minha tia falou. Eu não sabia que você ainda estava trabalhando aí. Eu fui mandada embora. E ela não parou por aí. Disse. Não tem como você casar com esse Bruno. O Bruno. Eles perderam um filho recentemente. Lembra do dia da oferenda para os mortos? Era para ele que eles estavam fazendo. Achei que ela tinha te contado. Então, eu fiquei desesperada. E eu falei. Ele está batendo na porta. Minha tia perguntou. Você pisou em uma dessas oferendas? E eu acabei dizendo que sim. Comecei a chorar. E eu falei. Tia, por favor. Me ajuda. Ela disse que estava indo para lá. Mas era muito importante que eu saísse da casa. Então, eu tentei abrir a janela. Nada. As janelas estavam trancadas. Na porta, parou de bater. Estava um silêncio. Então, eu achei que seria uma oportunidade ideal. Para eu conseguir sair correndo. Abri a porta. Olhei para um lado e para o outro. Não tinha ninguém. Então, eu saí correndo. E no final do corredor, eu me deparei com o pai. O Manuel. Eu assustei com ele. Saí correndo e fui para o outro lado. Então, eu encontrei a Cíntia. Eu estava cercada. E estava longe demais da porta do quarto. Para eu voltar para lá. Então, eu senti um frio atrás da nuca. E quando eu olhei para trás. Só senti uma pancada na cabeça. E a última visão que eu tive foi do Bruno. Eu acordei. Eu estava no chão. Eu estava numa sala. Cíntia estava do meu lado. E disse que não era para me preocupar. Disse para mim que desde a morte do Bruno. Poucas semanas depois. Começaram a ter visões do Bruno. O Bruno não deixavam eles em paz. Tentaram fazer de tudo para se livrar dele. Então, tiveram a ideia de dar uma noiva para ele. Já que quando ele morreu. Ele morreu porque ele tentou agarrar uma babá. Caiu e acabou morrendo. Ao bater a cabeça. Então, pensaram. Talvez ele queira uma noiva. Então, vamos dar uma noiva para ele. Então, eu pedi para ela me deixar embora. Eu estava desesperada. Tudo estava muito estranho. Estava tudo muito esquisito. E nada disso me fazia sentido. Eu falei. Vocês não podem fazer isso. É o filho de vocês. Conversem com eles. E eu já tentei de tudo. Não deu certo. Saíram da sala. Bravos. Falando que eu ia ter que aceitar o meu destino. Mas que o meu irmão eles iriam cuidar. Iam dar todo o dinheiro necessário para o meu irmão ter uma vida feliz. Poder pagar os estudos dele. Eu comecei a chorar. E fiquei naquela sala. Eles saíram e fecharam a porta. O Bruno não estava lá. Então, eu olhei para o lado. E vi uma moça. Ela estava em pé. Estava com uma expressão triste. Ela se aproximou. E tirou. Todas as amarras. Eu consegui me levantar. Eu estava assustada. Então, ela não disse nada. Ela só olhou para mim e falou. Fuja. Então, eu saí correndo. Estava tudo trancado. Ela tocou na janela. E a janela se abriu. Eu consegui fugir de lá. Saí correndo pela estrada. Estava chovendo. Estava tudo muito inundado. Mesmo assim, eu simplesmente me joguei na estrada. E saí de lá o mais rápido possível. Encontrei uma pessoa no meio do caminho. E essa pessoa morava ali perto. Me levou para casa. E me ajudou. Depois disso, eu voltei para casa. Minha tia decidiu que a gente ia mudar de cidade. Não era confiável. Pensamos em denunciar. Mas o que a gente iria denunciar? Um casal que queria me casar com um filho morto deles? Não fazia muito sentido. Então, eu fui embora. E aí, estou contando essa história. Vivo uma vida normal desde então. Arrumei outro emprego. Meu irmão cresceu. Eu me casei. E é uma história que eu guardo para mim. E eu nunca consegui entender. Por que eu via o Bruno? Como eu poderia ter visto o Bruno? E como ele poderia ser tão real? Mas não era. Na verdade, ele estava morto. E aí, está na verdade.